Nós estamos aqui na Casa Família Roseta. A associação está fazendo uma campanha para a doação de fraldas geriátricas. Mas para começar, qual será o trabalho da associação? A Casa Família Roseta é uma instituição que abriga crianças com necessidades especiais, que abriga também pessoas na área da dependência química. E o nosso ponto forte mesmo é trabalhar com as crianças com necessidades especiais. E é uma casa que funciona há 27 anos. E dentro dessa instituição funciona um abrigo, no qual já tem 17 anos, que acolhe crianças com as necessidades especiais e que realmente estão num... Como que eu posso falar? Vem de outras instituições e que a Casa Família Roseta acolheu, com todo amor e com todo carinho. Dentro do abrigo, a instituição tem várias crianças, que são crianças que vêm dos seus lares todos os dias, que têm atendimento com a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pedagogos, psicopedagogos. E são funções que a Casa acaba oferecendo e que essas crianças vêm todos os dias dos seus lares, mas são aquelas crianças que vão e vêm todos os dias. O abrigo já é diferente. É uma casa que abriga seis crianças, no qual elas são moradores e tem plantonista e tem pessoas que cuidam 24 horas. A campanha para a doação de fraldas já começou. E você pode ajudar. Na verdade, a gente recebe todos os meses, praticamente, da Semusa, mas, infelizmente, por problemas que acabaram acontecendo, casos de imprevisto, a Casa ficou sem receber essas fraldas. Acredito que deve ter acontecido algum imprevisto, porque a Semusa sempre está nos disponibilizando dessas fraldas. E a gente acabou entrando com essa campanha para a gente poder arrecadar do caso das necessidades das nossas crianças do abrigo. Como é que faz para poder estar doando essas fraldas? A instituição pode vir aqui conosco, doar, procurar especificamente a instituição. Nós estamos colocando nossa página no Facebook. Quem quiser também pode entrar na página do Facebook da Casa Família Roseta. Ou então vir aqui conosco e fazer essas doações, porque as nossas crianças estão com essas necessidades das fraldas. E a gente pede, encaracidamente, pede com todo amor, com todo carinho, para que essas pessoas possam utilizar o seu coração, utilizar essa demanda das necessidades das nossas crianças. Quem puder doar, nós agradecemos de todo coração. E a gente agradece muito quem fizer essa doação. Através da telespectadora Juliana Braga, nossa equipe fez a doação de fraldas geriátricas. Nós agradecemos de coração a Juliana Braga por ter vindo e ter mandado por vocês essa doação. Nós agradecemos que Deus os abençoe, que essa campanha seja mais uma meta para que a gente possa conseguir, porque as nossas crianças precisam. A gente lamenta também pela perda, mas a gente agradece de coração e que Deus abençoe, que Deus conforte o coração, para que ela possa estar sempre usando esse amor, essa doação para as nossas crianças ou então para aquelas que precisam.